Hora de Jogar Hora de Jogar As Coisas Velhas Fora Hora de Mudar E Viver O Agora Hora de Fazer Uma Faxina Geral Jogar No Lixo Que Não É Essencial Aquele Aquário Vazio O Violão De Duas Cordas Aquela Cortina Rasgada Aquele Guia De Telefone De Três Anos Atrás Hora do Desapego Dia De Revolução Nada De Arrependimento Nem De Dou No Coração Hora de Jogar As Coisas Velhas Fora Hora de Mudar E Viver O Agora Hora de Jogar As Coisas Velhas Fora Hora de Mudar E Viver O Agora Hora de Botar No Lixo Todas As Panelas Sem Cabo De Doar Aquela Camisa Vermelha Que Você Ganhou E Nunca Usou Hora de Jogar As Coisas Velhas Fora Hora de Jogar As Coisas Velhas Fora Hora de Mudar E Viver O Agora Hora de Jogar Hora De Jogar Hora de Jogar E não Se Arrepender Hora de jogar, hora de jogar, hora de jogar e não se arrepender Hora de fazer uma faxina, hora de fazer uma faxina geral Hora de fazer uma faxina, hora de fazer uma faxina geral